Vamos então falar de eleições agora? Olha, a corrida eleitoral ao governo do estado, a gente vem acompanhando de perto com o Roberto Azevedo, né? E existem três candidatos que se destacam na pesquisa feita pela PEI, que a gente vai mostrar pra você agora. Concorrendo à reeleição, o governador Carlos Moisés da Silva, do Republicanos, defende a manutenção dos investimentos nos municípios. Botando mais de 6 bilhões nos municípios, fazendo o nosso papel com as rodovias estaduais, e como se isso não bastasse, colocando 465 milhões nas BRs, nas rodovias federais, que avançam em Santa Catarina. Jorginho Melo, do PL, destaca a experiência como senador para trazer mais recursos ao estado. Na hora do orçamento, eu conheço isso, eu conheço o Brasil, eu tive dois mandatos de deputado federal e senador, eu sei a hora de colocar a emenda, me juntar com a bancada de Santa Catarina. O também senador Esperidião Amin, do PP, que foi por duas vezes governador do estado, tenta voltar ao cargo com uma proposta de fortalecimento da educação. O futuro do nosso estado vai precisar de investimento em educação de qualidade, especialmente a trilha da profissionalização do ensino médio. Estes são os nossos pontos mais importantes a atacar. Também disputam o governo de Santa Catarina, Jean Loureiro, do União Brasil, Jorge Boeira, do PDT, Décio Lima, do PT, Odair Tramontim, do Partido Novo, Ralf Zimmer, do PROS, professor Alex Alano, do PSTU, e Leandro Borges, do PCO. Os candidatos vão disputar os votos de 5 milhões e meio de eleitores catarinenses. A sede do governo não é um palácio como em outras capitais, é um centro administrativo. E apesar de a residência oficial do governador ser a casa da agronômica, este será um dos endereços do vencedor pelos próximos quatro anos.